E a grande conquista do dia ficou por conta da equipe feminina de ginástica artística do Brasil que fez história nessas Olimpíadas ao conquistar uma medalha de bronze nesta terça-feira, a primeira medalha por equipes da história na modalidade. Foi suado, mas a equipe da ginástica artística feminina brasileira subiu no pódio nesta terça-feira ao conquistar a medalha de bronze por equipes. Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lohane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares ficaram atrás dos Estados Unidos e Itália, que ganharam as medalhas de ouro e prata, respectivamente. As meninas fizeram história em Paris. As cinco ginastas conquistaram, no último salto, esta que é uma medalha olímpica inédita e aguardada há muito tempo. A nota final, 15 e 100 no salto, garantiu bronze para a equipe no último momento. Antes do último aparelho, o Brasil ocupava o sexto lugar. Com as notas do salto, as brasileiras ultrapassaram China, Canadá e Grã-Bretanha.